Oi gente, bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, Mikael! Chegou cedinho, que bom! Oi, Karine! Oi, Tatibene! Bom dia! Bom dia, Menuh! Bom dia, Denise! Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Ai, que bom estar aqui! Deixa eu ver se falta alguma coisa... Ah, esqueci de usar desse, peraí! Deixa eu botar aqui... Pronto! Tem que pagar as contas, né, mano? É! Ó, bom dia, Nightbot! Tudo bom, querido? Já começou cedo, já! Tá mais ou menos, Denise, melhoras pra você. Se eu puder fazer alguma coisa pra te ajudar, me avisa. Ah, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô com um pouquinho de cólica, mas eu tomei meu remédio já. Tamo, tamo bem, tamo bem. Tudo certo. Comemora teu aniversário, Karine! Parabéns! Feliz aniversário! Tudo de bom pra você! Muitas felicidades! Coisa boa! Coisa boa! Ai, aproveita bastante teu aniversário. Só faz um por ano, né? Aproveita bastante. Por que que meu moletom é todo espremido aqui, cara? Poxa vida! Tá com Covid, Denise! Caraca, Denise! Se cuida, se cuida! Toma bastante líquido, descansa bastante. Vai dar tudo certo, tá bom? Tomara que eu consiga te fazer... Ficar um pouquinho feliz, pelo menos, né? Nossa, que perigo, né, gente? Perigo esse negócio aí. Tá louco. Olha aqui, gente! Pra quem perdeu, ontem teve o nascimento da Zelda! Ah, o Félix cresceu! Legal! Ó, aqui, ó, gente, nascimento da Zelda ontem. Ih, tinha uma Lia! Que é filha do Noah e da Alice. Eles tiveram mais um. Que não vai fazer parte do desafio, claro, mas eles tiveram mais um porque eles são um casal que se ama e... Né? Quer ter uma família grande. Oi, Florzinha! Obrigada, Denise! Que bom, que bom, né? É, certo. Cresceu o gatinho, chato! Ai, tipo ali, ele tem o pelo enroladinho, cara! Olha! Oh, horror! Ele tem o pelo enroladinho! Que bonitinho! E olha essa carinha! Ai, meu Deus! Ai, que fofo, chate! Ai, tinha uma Lia! Que bonitinho! Tô apaixonada! Por que que eu sempre me apaixono pelos gatos? Sempre, toda vez, é a mesma coisa, sempre. Meu Deus do céu, cara! Não precisa cuidar. Vai lá, Noah, cuida do teu filhinho. Bonitinho, né, Ice? Oi, Bruna! Bom dia, tudo bem? Ai, querida, você perdeu, você perdeu. Pois é, só que, tipo... Foi bem antes de terminar a live ontem, então... Não aconteceu muita coisa, assim. Ela nasceu aqui em casa mesmo, sabe? Não foi, tipo, um evento, sabe? Não se preocupa. Bom dia, Bruna! Como é que você tá? Oi, Ice, bom dia! Tudo bem? Vai lá, Karine! Bom aniversário pra você! Beijos! Até mais! Bom dia, Matheus! Tudo bem? Como estão nessa manhã fria do inverno que eu acredito que eu sou? É... Tô bem, tudo certo! Não, sério, tudo bem, tudo bem. Tá tudo ótimo. Vamos passar o tempo, rapidão. Ai, gente, o Noh adora o Link, né? Olha como ele conversa com o filho dele. Vocês têm o mesmo casaco pra frio, inclusive, né? Só que de cores diferentes. Obrigada por seguir, Ana Júlia... Júnia, perdão, Ana Júnia. Seja bem-vindo. Já nasceu a décima geração? Não, Matheus, não nasceu ainda, não. Essa daqui é a Zelda. É a Zelda. É a irmã do Link. Entendeu? Aí eles pediram pra eu botar a Zelda, eu botei Zelda. Oi, Lira, bom dia! Hoje ela ficou cancelada. Ô, meu Deus! Poxa vida! Então, aproveita o teu dia, né? Do jeito que dá. Por adiante, fica difícil pra mim. Querida, Bruna, perdão. Ontem eu precisei começar mais tarde, né? Mas vai ser só ontem. Vai ser só ontem. Gente, cheio de meleca! Querido! Bruna! Oi! Gente, tu tá usando aquele negocinho lá, o soro? É soro aquele negócio que injeta no nariz do neném pra tirar o ranho? Pra tirar a meleca? Pronto, falei de um jeito mais fofinho. Lelê, oi, Lelê! Bom dia, obrigada pela hidratação. Ai, que bom que você veio ver, Icer. Só não te distrai da aula, viu? Ô, meu Deus! Nossa, Lira, eu sinto muito, cara. Nossa, faz muito sentido ter cancelado a aula hoje. Nossa, cara, coitado. Nossa, meus sentimentos. Fiquei até triste agora, ai. Calma. Troca de assunto, troca de assunto. Bom dia, Lelê. Tudo bem? Eu lavo o nariz dele com soro sim. Ah, tá! Sim, Bruna! Aquele, eu acho tão... É tão engraçadinho que tu coloca o soro da entrada e sai toda meleca aqui pro outro lado. É muito bonitinho, cara. Só que eu não sei se eu teria coragem de usar no neném. Sei lá, não sei. Eu não sei. Eu não sei de nada. Não sei mesmo. Termina aí de upar essa mixologia, Link. Depois tu faz xixi, cara. Só mais um tequinho. Isso aqui tudo é fezes. Alice! Espera. Não, tudo bem. Faz carinho no gatinho. Faz carinho no Félix. Faz. E daí depois tu tem que ir lá alimentar teu nenezo. Ih, alá. Que isso, Noah? Tá limpando o box? Que milagre! Nossa, gente. Olha. O Noah limpando aqui. Rapaz. Nossa, tá inspiradíssimo, hein? Calma. Bom dia, GP. Tudo bem? Dá mais coragem depois de ver o tanto de melhora pra respirar e você perde o medo de jogar o soro. Entendi, Bruna. Entendi. Posso dar um bug mental em você? Pode, Lilo. Que bug que você quer me dar? Nossa. Um bug mental é tenso. Nossa. 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 Meu Deus. Um nenezo sendo alimentadinho. Caraca, que cólica dos infernos. Olha que eu tomei remédio, hein? Se eu não tivesse tomado remédio, eu ia estar morrendo. Desgraça, viu? Obrigada, Angel Clips pela ride. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, querido. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi a tua live? Nossa senhora, meu ombro. Meu Deus. Eita. Obrigada, GP. Que bom que você tá bem, GP. Angel Clips Game. Obrigada por seguir, cara. Muito obrigada. Churrasco vegetariano. Eita. Eita. Eu tenho quase certeza que dá pra fazer um churrasco vegetariano, né? Eu tenho quase certeza que dá. Mas daí é com carne de soja e tal. Não sei. Mas não me bugou tanto, não. Oi, Angel. Tudo bem? Troquei aqui, Leon. Troquei sim. Sabe por quê? Porque eu percebi que se eu deixasse ali, do jeito que tava ali, a câmera, aparecia muita informação do jogo, onde eu tava com a câmera, entendeu? Ali embaixo também aparecia um monte de informação. Daí eu acho que o melhor lugar pra botar a câmera é aqui mesmo. Obrigada, Angel. Um ótimo dia pra você também, cara. Muito obrigada. Muito gentil. Valeu. Eu vou passar o tempo aqui. Coloca comida pro teu gatinho. Ai, meu Deus. Trocar a falta suja. Ah, ali você já tá indo. Tá bom. Acabou, meu querido. Então agora você vai lá pegar sobras. E olha lá. Ai, que bonitinhos, gente. Olha o casal da cozinha. Fofos. É, de onde colocar a câmera, né, GP? Pior, velho. Mas eu acho que aqui é o melhor lugar, cara. Bom dia, Cintia. Bom dia, Cintia. Tudo bem? Por que não bota em cima do personagem como se você fosse personagem? Mas não, não, não é uma boa ideia, não, não. Não, porque aqui em cima do personagem não dá, porque tem as emoções e tudo, gente. O melhor lugar pra botar a câmera é aqui onde eu botei. Certeza. Tô sofrendo de deixar o aplicativo pra baixar a música sem utilizar o YouTube, porque o meu celular tem problema e não é compatível. Oh, meu Deus, Lilo. Oh, meu Deus. Bom dia, Tafner. Tudo bem? Como é que você tá? Ah, pessoal minha, o Zelda deu uma emagrecida. Ele emagreceu um pouquinho, GP. Tu não pode mais chamar ele de Zelda, GP. Sabe por quê? Porque agora nós temos a Zelda aqui. Se liga. Agora nós temos a Zelda. Então, né. Ah, pode chamar de Zelda também. Mas eu já tenho um The Sims, eu já tenho uma família minha aqui no The Sims, Lilo. Tu não sabia? Pega essa comida aqui que tu fez, querido. Depois pega uma bebida aqui. Isso aí. Que o Link aqui, mano. E tu, Alice? Tu tem o que pra fazer, querida? Come alguma coisa, senão daqui a pouco tu vai me incomodar, né? Não precisa ser esse daí, mas... Enfim, né. Come... Come esse aqui, ó. Perfect. Perfect. Tá chegando o aniversário de Alice. Alice vai ficar... Adulta? Não, ela vai ficar idosa. Meu Deus, a minha Alice vai ficar idosa já. Gente, menino. Vai lá consertar a Tia, Link. Não, ela vai ficar idosa. 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 Ai, ai... Tem clore para parar de beber. Por favor, para Calma Calma, gatinho Pronto, passou, passou Meu Deus, que bonitinho que é esse gato Cara, ele tem a carinha Ele tem a carinha A carinha magrinha, cara Muito fofo, meu Deus, não sei lidar Fofo demais Faz muito carinho nele, Noah Por que que tu tá tirando Soneca, Link? Dorme Ah, tu tá com a Pior que Oi, Larissa Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tem atualização hoje de The Sims, Denise Ai, que legal Tô bem Só ansiosa, nervosa Porque eu vou fazer Prova de carro amanhã Mas enfim, como você tá? Que legal, Tafner Quer dizer, eu imagino como você deve estar ansiosa Mas Tenta Tenta não ficar ansiosa, sabe? Tipo Eu sei que não adianta falar isso, mas Poxa Pensa que vai ser só Dessa vez Daí tu já Faz de uma vez, entendeu? Eu não sei o que falar Não sei Nossa Eu lembro que no dia eu tava bem nervosa Também quando eu fiz Tava bem nervosa Mas daí eu tava Tentando me acalmar toda hora Sabe? Tipo Ai não, tá tudo bem Só uma prova Vai passar logo Tá tudo bem Eu tava fazendo isso, sabe? Deu certo Então Sei lá Tenta fazer isso também Não sei Ai Dor Nossa Já tentou se fazer E não deu Little Putz Sério? Por que? Por que que não? Atualização às duas horas da tarde Hoje, gente Nossa Poxa vida, hein Obrigada pela informação Não sabia o horário Pois é Eu vou atualizar Eu acho Né? O nome da Virgínia era Link Ah, achei que era Deku Era um nome bom também Larissa Era um nome bom também Tenta, né? Não sei se tu consegue, Tafner Porque, né? É uma prova difícil e tal Mas Tenta, tenta se tu conseguir Tem que ter calma, né? Não adianta O sorteio, Cintia Quando a gente chegar aos 5 mil seguidores A gente vai fazer um sorteio de 5 mouses gamers Aqui no canal, tá? Tem esse link aqui Esse primeiro link aí Tem tudo explicadinho, tá? Então, assim A gente vai fazer o sorteio Quando a gente chegar aos 5 mil seguidores Através de cupom Então, assim Quanto mais moedinhas vocês tiverem Vocês podem comprar cupom Por 500 moedinhas Quanto mais cupom vocês tiverem Mais chances vocês vão ter de ganhar o mouse Entendeu? Vai funcionar assim Eu acho que tá bem explicado ali Tá bem explicado, sim Tá com mó testão ali Dá uma lida ali Tá, Cintia? Se eu fosse professor Ninguém passa Pois eu ia botar pressão Na pessoa Ai, Little Que horror Não pode ser assim, cara Oi, Debs Bom dia Tudo bem? Como é que você tá? Eu ficaria honrada Ok Ali você vai trabalhar Tu vai trabalhar quando mesmo, Noah? Ah, tu trabalha de segunda a sexta Tá Beleza Eu acho que eu não vou com ele Da próxima vez Que ele for trabalhar Vou deixar ele Aumentar 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 o desempenho da profissão dele Por conta própria, sabe? Botar ele pra trabalhar duro Acho que dá certo Tudo bem Tá bem? Que bom que você tá bem, Debs Eu também, também Tudo certo Meu Deus, o neném tá chorando Noa Seu pai desnaturado Obrigada Ai, Chitico Chitico Ai, que fofinho Vai dormindo Vai dormindo Gente, a gente tá no primeiro dia de inverno e já está com temperatura congelante e nevando Parabéns Parabéns Parece aqui onde eu moro Que maravilha Cacafrada suja, neném De banheira Mandar ele jogar videogame Mãe, deve jogar videogame Mãe, deve jogar videogame Acho que o cara refúgio Acho que o cara refúgio O refúgio deve ser jogo de guerra, né? Não é? Deve muito ser jogo de guerra Taca ele pra jogar esse antigo village Pois é, né, Lilo? Se desse, né? Se desse, seria legal Vamos botar o termostato pra mais quente Ai, ai E aí, jogar refúgio O que é essa pessoa aqui, mano? Tiago Ramos Eu acho que eu vou fazer o Link ser... Ser LGBTQIA+, também O que vocês acham? It? Se ele casar com o menino Opa, o água é isso daí, querido Bom dia, Flávia O sol já nasce lá na fazendinha Olha lá É RPG Gente, refúgio é RPG Não é? Isso parece RPG, cara Queimou o bezerro, a vaquinha Olha, cara É, é realmente RPG Olha Aparece o dano Quando bate no cara Ai, meu Deus Que maneiro, cara Eu adorei Esse é gamer Sério, Lilo? Legal, legal A gente teve alguns Alguns personagens LGBT Aqui Coloca a fralda suja Da mamadeira Está chegando Aniversário de Zelda Que maravilha Aham, tu viu, GP? Maneiro, né? Top Ai, meu querido Tu está doente Sério Putz Passou para o neném Já era Lendar Remédio Remédio Sobras Sobras Por que Alice? Dá licença pra arranhar. E o pior é que ele fica irritado ainda, né? Meu Deus, cara. Olha, gato mimado é uma chate esse de cuidar, tá louco? Beijar, cagar... Depois tu pega as sobras e depois tu vai dormindo. Ah, ótimo. Suou. Aqui, Leon! Tudo bem? Tem gatinhos com roupinha hoje? Hoje eles estão sem roupinha. Yumi, sai do sol! Tá dormindo. Nem me ouviu, peraí. Não pode ficar no sol, meu amor. Vai pra lá. Vai, vai pra lá. Vai. Passa aqui. Não pode ficar no sol também, não. Não, não, não. Entendeu? Não pode. Desce do sol. Desce do sol. Brabo. Ai, ai. Ótima sessão de videogame. Boa aí, voo. Eu acho que eu vou fazer ele sair, gente. O que vocês acham? Su, su. Su, su. Tricar com o portador de laser. O que é que tu vai trabalhar? Daqui seis horas, ok. Ok. Todos os PCs do The Sims jogam todos os jogos, é, né, Tufner? Rodam todos os jogos, é, exatamente. São, 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 levinhos, né? Pelo menos é o que parece. Os braços do que? Do narval? Ô, Kael! Oi, Kael! O Kael é filho do Tom. Tá viva, hein? O que é esse cara aqui? Ah, esse cara aqui é popularzinho, né? Vai dançar. Olha a Ruth. Ah, a Ruth é da casa da festa também, de tarde. A festa é bonosa e romântica. Ah, meu Deus, a Ruth é patente também. Quer dizer, seu pai é patente, eu não esqueço. Como é que eu faço pra dançar junto com eles? Gente, olha quem que tá aqui Olha, gente, o Rafa O Rafa tá aqui Tem alguém que eu conheço mais que daqui? A Isabela, tá? O Rafa tá em todo lugar, velho Meu Deus Ele só não tem os inimigos, Bruno Os amigos, ele tem já, todos Todos que precisa, né? Inimigo ele ainda não tem Vou fazer ele ser inimigo desse cara aqui, eu acho Ativa o chegado, a noite da música Olha o Link aqui, gente Opa, agora o Link é o dinheiro Ele pode continuar praticando seus habilidades para desbloquear mais possibilidades Ok, ok Senua que a mãe dele é uma lhama, vai Fala que a mãe dele é uma lhama Olha o Rafael aqui Ele nunca ia tá fazendo isso Olha lá, olha lá Vocês fazem isso em festa? Eu acho que eu nunca vi isso Mas também eu não sou de festa, né? Caçoar, vai, caçoar dele Vamos ali Jogar bebida, joga bebida isso Joga bebida isso Sua lhama Como vocês se sentiram ofendidos com isso? Não dá, né? É que lhama é um negócio muito específico de The Sims, né, galera? Oi, Nanda, bom dia Tudo bem? Como é que você tá? E olha lá Do nada Do nada Os caras começaram a fazer Já cabe bebida nele Já cabe bebida nele Roupa desprezada Tá quase odiando ele, hein? Quer dizer, eu acho que já odeia Mas vamos declarar ele inimigo Né, gente? Espera, eu não terminei ainda Ir trabalhar? Eita, desculpa, Link Tu tá atrasado pro teu trabalho Depois a gente declara ele inimigo Oi, Yureka Bom dia, tudo bem? Tá bom, querido Tudo bem, bom trabalho pra você Obrigada por deixar o lurkzinho Muito obrigada, cara Oi, Ark Tudo bem? O que tá acontecendo? Bom, eu tava... Eu levei o link pra ir fazer Festinha Só isso Foi isso Afagar, pedir música Yumi, sai do sol, Yumi Sai do sol, Yumi Não Sai do sol Sai do sol Bem, olha lá Não me respeita Não me respeita E ela ainda faz Miii Peraí que eu vou tirar ela dali Não pode ficar do sol Meu amor Tu não pode ficar do sol, meu amor Não pode Tá? 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 Daqui a pouco eu vou olhar pra ela Daqui a pouco eu vou olhar pra ela E aí Eita Tá com lag, por quê? O que? What the fuck? Ai, agora não tá mais Daqui a pouco eu vou olhar pra ela E ela vai tá no sol de novo É porque ela é branca, Debs Ela é completamente branca Ela não pode ficar no sol Por causa disso Agora voltou ao normal, gente Desculpa, deu um leve Legzinho Mas agora voltou Tipo esse gato aqui Esse gato aqui Não pode pegar sol, entendeu? Ela é bem que nem esse gato aqui Não pode Xuxa Para ela alimentar neném Quem é que vai trabalhar Logo depois de ter ido Pra uma balada, chat É o Link É ele mesmo Eu mereço Vai lá pegar a comidinha Ué, o que que houve neném? Neném Vai tirar um cochilo, meu querido É, ó Ele queria carinho, chat O neném queria carinho Xuxa, xuxa Xuxa, xuxa Ih, Noah Tu tá com sono, cara Tirar uma soneca preguiçosa Vamos lá Só teve cachorre quente E peixe? Cachorre quente, isso Sua câmera sempre ficou desse lado? Não, tá Afineira, eu mudei Eu mudei hoje Porque gato branco Não pode pegar só o ar Porque pode desenvolver Câncer nas orelhas E pode dar vários outros Problemas no rostinho Tipo, no nariz No olho Entendeu? Não pode pegar só o gato branco De jeito nenhum Não pode Entendeu? Por isso que eu sou tão Chata com gato branco Que tá no sol Ela faz mim Não pode pegar só o gato Não pode pegar só o almo auch Então eu posso pegar só o u Gato É, não só gato, como cachorro também Xuxa, xuxa Foi ontem que rolou Sim, foi ontem, GP Foi ontem mesmo Tá A Alice agora tá de folga Vai fazer o que tu quiser, Alice E tu, Link, vai pra tua escola Memória pras coisas que precisa eu não tenho Mas pra xuxa, xuxa, xuxa Xuxa, xuxa, xaxa Não acompanhar Não vou acompanhar ele dessa vez, não Vamos lá Ué Ah Ah, ok Tu quer ficar com a bunda no sol? Tu pode ficar com a bunda no sol Mas não pode com a cara Entendeu? Com a bundinha pode ficar no sol Não tem problema Só não pode ir com a carinha Tá? Que fofa Meu Deus Bebezinho Dá 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 Tete Dá Tete Eu tô alimentando muito a Zelda, né, gente Ela vai crescer Vai crescer uma bolinha Obrigada, Thales Moura Por seguir Seja muito bem-vindo Minha cachorra é marrom Então tá de boa Sim, tá de boa Daí, Ark Só tem que cuidar mesmo Quando Quando é Branco, né Aí aqui dá ruim É, é por isso É por isso, Denise Eles têm pouca melanina Daí eles não podem ficar no sol Porque eles se machucam muito no sol A não ser que passe Produtor solar E tudo bem Mas daí É um produtor solar específico Sabe? Que eu saiba, né Que eu saiba É um produtor solar específico Então melhor não arriscar Né Pode, pode vir Gente, malia, Lizy Olha aí o chat Eu de uma realidade, né Uma Das muitas que eu já fiz Bom dia, Jubis Tudo bem? Como é que você tá? Eu acho que eu te dei bom dia, né Se eu não te dei perdão Tá dado agora É igual pessoa muito branca Não broseia E fica igual um pimentão Tipo eu, cara Eu quando vou Pegar um solzinho Eu não pego sol Eu Me queimo, né Então Até mesmo com o protetor Teve um dia que eu fui caminhar Na praia de manhã Cedo Que eu tinha passado o protetor Só que como de manhã O sol é mais forte Ou parece que é mais forte Pelo menos Eu acho que o protetor Não segurou E aí eu me queimei Faz parte Tu só fica vermelha também, tá? A fineira Ah, acontece, né Não foi o que a minha veterinária Falou, Tati É melhor prevenir Do que remediar Eu acho melhor A veterinária A veterinária falou Que ela não pode Pegar sol De jeito nenhum Entendeu? Então eu prefiro Prefiro Obedecer a ela, né Minha saudades Quando brasil Eu já sabia O camarão mesmo Minha filha Usou o protetor solar Na caixinha dela Ela é bem branquinha É buldogue francês Disso dos bichinhos O sol Eu já sabia Fiz dois anos De auxiliar veterinário Que legal, Denise Olha só Maneiro Oh, oh Oh Arthur 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 Olha o meu filho Oi, Arthur Na verdade Esse Arthur aqui Esse Arthur aqui Não é filho Dessa Louise aqui, tá? Esse Arthur aqui É filho de outra Louise Mas sou eu igual Gente do céu Olha Tu tá com frio, não? Olhinho Vai dormir, Link Vamos, cara Você mexe? A Louise De outra realidade Ele vai se encontrar Com esse cara aqui E vai ficar tipo Eu te conheço Sabe? É só outra realidade Para a Mas, sei lá O Zelda já é Reverso Com a Triforce Invertida No universo Onde Hyrule Não existe Tá de boas Né? Tá de boas GP E de cabelo De cabelo verde ainda Né? É conveniente Minha infância Todas as férias Estava na praia Sempre bronzeava Hoje vivendo nas sombras Meia hora de sol Camarão Eu também Sabia, GP? Eu também era assim, cara Quando eu era criança Eu era bem bronzeadinha Sabia? Eu ficava muito na praia Quando eu era criança Acho que É uma das minhas Memórias mais felizes De quando eu era criança Era de estar na praia Sabe? Ah, era muito legal E daí Eu tomava muito sol Né? Consequentemente E ela Oh 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 E que que tu não tem Promoção ainda? Não Tudo bem Pra sua vez que ele for trabalhar Ele vai ganhar uma promoção Isso é certeza Ó, Noah, vem aqui Toma um banho E aí depois tu... Ah, mimi Oi, Aquilo Bem-vinda de volta Nossa senhora, que cólica que eu tô Rapaz Tava? Que notícias que são aqui, Leon Se tu quiser Se tu quiser dar essas notícias pra nós também Gente, eu tô com muita vontade De jogar Minecraft Vontade de jogar Minecraft Tá subindo, subindo Obrigada, Liz, por seguir Seja muito bem-vindo Está chegando o aniversário de Noah Oh, Noah Noah vai ficar idosinho E a Alice A Alice ainda não... Não, ainda não ficou Eles vão fazer aniversário quase junto, né? Se for ver Quase junto A Alice é um pouquinho mais velha do que ele, só Ih, alá Ah, é verdade O Arthur O meu Arthur Ele toca violino Eu tinha esquecido disso Eu tinha botado ele pra tocar violino Na verdade, short Ah, eu amo violino Desfali Arthurzinho Coisa linda da mãe Rápido 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 Mines Graft Mudanças básicas Coisas para polir bugs E as corrigir Alguns itens novos Tipo o que, Aquilion? Tipo o que? Gostaria de saber Sol, sol, gente Bom dia, tudo bem? Muito obrigada Que bom que você gostou Eu também gosto muito de rosa Eu já joguei sim Ah, porque eu jogava bastante Quando eu era criança Minecraft Gostava muito, muito, muito Aí eu Eu fui Parando um pouco de jogar Porque enjoou, sabe? Mas eu sempre gostei Muito de Minecraft É muito legal Foram adicionados 11 progressos As velas foram adicionadas De volta ao inventário Do criativo As receitas das velas E de colorir as velas Foram adicionadas novamente As velas agora Têm uma textura Diferente com as acesas Legal O texto brilhante Nas placas Agora tem um brilho externo Tornando o texto Em cores escuras Mais visível no escuro Entendi Manter a barra De espaço pressionada Agora aumenta a velocidade De rolagem dos créditos Ah, entendi Não foram muitas coisas Então, né? Faz parte Obrigada, Kielion Obrigada Sabia que Mine Foi o meu primeiro jogo É mesmo, Arki? Que legal Legal, cara Eu acho que Mine Foi o primeiro jogo De muita gente, né? É muito legal, Mine Nossa, tá louco Ué Mas violino é lindo Tuffner É lindo Eu gosto muito de violino Eu não acho chato Tô doida pra jogar The Sims Acho que vou jogar e assistir Boa, gente Faz esse sim Faz esse sim Genji Eu fico te chamando de Genji É Genji, Luiz Meu Deus Desculpa Eu tô bem, Genji Obrigada Eu tô bem Tudo certo Tirando a cólica Meu primeiro jogo Foi The Sims O primeiro Legal, GP Ah, The Sims O primeiro The Sims Legal Porque eles estão na parte Final da atualização E só mudanças Pra deixar ela menos bugada E mais polida Já que vai sair em Junho E em Dezembro vai ter 1.18 Entendi Entendi Já é aniversário da Zelda Misericórdia Escova os dentes Vamos lá envelhecer Essa desgraçada Coitada Eu vou só alimentar ela primeiro Porque depois aí Ela não me incomoda Entendeu? Vamos ver como é que vai ficar Essa gatinha Essa gatinha Essa bebezinha Envelhecer É... Envelhecer Ai, que bonitinho Se tudo der certo Essa daí vai ficar parecida Com a minha filha Vale já atrás Vamos arrumar Também, né O espaço aqui Porque aqui vai ser O quarto dela também Agora O primeiro jogo foi Mario World, Bruna Que legal Super Mario, Denise Nossa, legal Já até acostumei Achei super original, gente Original mesmo, né Age of Empires Que da hora, velho Age é muito legal, né Seu primeiro jogo Foi The Sims 3, né The Sims 2 Da Jubs Legal Saudades, inclusive Saudades Se tiver Tem uma playlist Com todas as versões Que saiu Da 1.17 Com detalhes Sobre o que vem Legal Aqui, Leon Pra esperar sair a versão A galera faz resumo Do que veio Isso Melhor, né Melhor Meu primeiro jogo Foi o da cobrinha Naquele celular De tela redonda Sim Eu tô ligada Tuff, né E é tipo O jogo que eu joguei Era do meu irmão Aquele De construir Packs de diversão Aquele rollercoaster Tycoon Nossa Eu nunca cheguei A jogar aquele Eu acho que Eu acho que Eu tentei Jogar Só que eu não Consegui Porque eu achava Muito difícil Que bonitinha Ai Meu Deus Que fofinha Ai De neném O que eu boto De cabelo Nela Ai Tomara que ela Fique parecida Com a minha filha Né Tomara Tomara Estamos aí Na torcida Eu vou botar Esse cabelinho Aqui nela Eu achei fofo E eu acho que Eu nunca usei Esse cabelo Pra beber Então eu vou botar Esse Bruna Muito obrigada Por seguir Bruna Seja bem-vinda City Skylines Dizem que é melhor Que Sim City City Skylines Dizem que é bem bom Né Eu nunca joguei Tava de graça Esses dias Na PSN Não tava City Skylines Ou era em outro lugar Guitar Hero Bruna O Rafa gostava muito De Guitar Hero Quando ele era criança Gostava muito Eu já não jogava tanto Vou botar ela de azul Né O que vocês acham Ai Olha esse tênis Galera Ele tem nuvenzinhas É Eu acho que Na PSN Taffner Ou Se não era na PSN Era em outra Plataforma Mas eu acho Que era na PSN Campo Minado Era legal Verdade Eu gostava Daquele Pinball Lá gente O Pinball Era muito divertido Pra mim Adorava E eu também Jogava paciência Assim Pode me chamar De veia De senhora Idosa Mas eu gostava Muito de paciência Gostava de verdade Sabe Era muito legal Olha que linda Pode ser Pode ser Essa roupa ficou bonitinha Pra roupa de banho Ai roupa de banho também Isso aqui combina melhor Ok Roupa de calor Roupa de calor Roupa de calor Tá ótimo Zeldinho Ah, eu amava a paciência, gente Nossa, era muito legal Dia 1º veio a atualização por The Sims?